Olá, pessoal! Hoje o assunto da nossa aula portuguesa será a fruta brasileira. Repita depois de mim. A laranja A maçã A maçã O abacaxi O abacaxi O limão O limão A banana A manga A manga A melancia A melancia O mamão O mamão O açaí O açaí O coco marrom O coco marrom O coco verde O coco verde A acerola A acerola As uvas As uvas As uvas O morango O morango O morango O pêssego O pêssego O pêssego A carambola A carambola A carambola A pera A pera A goiaba A goiaba A goiaba É isso É isso Pessoal Obrigado por assistir E para mais dicas portugueses Por favor, se inscreva Nos vemos na próxima aula Tchau tchau